Bom dia meus queridos, grande família do canal, amamos vocês, Alessandro tem sabonete, vai passar sabonete não? Não, deve sentar aqui ó, vai dar o que é? Barba né, Barba né, eu não quero aparecer, acende a luz ainda ali, fica melhor se você acender a luz, quer não? Não, eu não quero aparecer não, não vou mais aparecer nos vídeos não. É isso gente, hoje é segunda-feira, Alessandro? É 8 horas da manhã, Alessandro tá fazendo a barba, daqui a pouco a gente vai sair, tá gente? Queria ver se dava pra fazer uma live hoje, mas não sei se vai dar, se der ainda faço, nem que seja de 20 minutos, né? É isso gente, Alessandro no espelho. Gente, não esqueça de deixar o like, de divulgar nossos vídeos na rede social de vocês, precisamos muito do crescimento do canal, o canal tá esquitagnado gente, por favor ajuda a gente aí né Alessandro? Precisamos e precisamos muito, 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 muito. Não vou deixar o vídeo ficar muito grande gente, eu vou gravar só esse pedacinho da Alessandro aqui, né? Começando fazendo a barba. eu apareço seguro, eu não quero que me apareça, eu vou deixar a cabeça. Alessandro tá ficando bonito, né Alessandro? É. Eu vou deixar o cagatão pra uma namorada. Ok. Vou deixar o cagatão. Não sei. É isso aí, meus queridos Um grande beijo aí no coração de todos vocês Muito, muito, muito obrigado pelo carinho E pelo apoio de vocês Tá terminando? Vai deixar a bigode não, né? Vamos tirar É isso, meus queridos Ah, como eu tava falando, né, gente As praias aqui estão fechadas Pois é acesso, né? Mas aí como a extensão é longa Aí as pessoas estão frequentando a praia, tá? Ali naquelas entradas, pessoal Praia do Forte Essas entradas famosas, né? Que ficam assim na frente da coisa mesmo O pessoal tá ali fechado Tá com aquelas grades Aí o pessoal não pode descer Mas, por exemplo, a Praia das Dunas, né? Tem aquelas dunas de areia Aquelas coisas Tem várias entradas, entendeu? O pessoal tá tudo passando por ali Tá frequentando as praias, tá? Ontem mesmo a praia tava lotada Não tem fiscalização na área Em toda extensão na areia, né? De fora a fora Então, tava super lotada O pessoal tava na praia Ontem a gente, né? A gente teve que sair Aí De movimento de carro na rua Dava pouquinho Quase não tinha movimento Eu falei, cadê o pessoal? Aí depois a gente foi Lá pro lado da praia Cara, ali pra baixo Tá parecendo horroroso lá Eu não quero mais aparecer no juízo Vou fazer o possível pra não me gravar mais Porque fica tanta gente falando bobagem Que eu não vou mais gravar Antigamente Quando eu não aparecia nos vídeos Ficava todo mundo pedindo pra mim Aparecer no vídeo Agora ficam falando besteira, sabe? E Então eu prefiro mais nem aparecer Nunca Me interessou mesmo Gravava porque as pessoas pediam Mas agora Agora não Deixa aparecer só Alessandro Ou então só a gente falando, né Alessandro? Mas na live tem que aparecer, né? Na live tem que aparecer, né? É isso aí, senhor Alessandro E aí, você vai virar pra cá que eu vou terminar o vídeo E aí, senhor? Tá bem, é? Tá, tá Tá, tá, olha aqui que eu vou terminar Show? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.